O que a gente vai tocar agora se chama Terra Firme. E, para me acompanhar, minhas backing vocals, quero convidar o palco, chamar o palco, Mariette Fialho e Pietra. Música Onda virtual quebrou na areia, Enferrojou aru de bicicleta, Pendurou os meus patins. Onda virtual desceu a teia disfarçada de brinquedo, Que captura o dedo ligado no perfeito, Agarra a falta de foco, E amarra junto do bloco de quem vai atrás. E quem vai nunca vem, nunca foi, nunca tem como voltar. Como voltar, não tem como voltar. Um sopro de novidade faz flutuar cabeças de balão, Num voo sem direção, E eu vou junto flutuante pelo ar, A me perguntar. Como voltar, como voltar, como voltar, como voltar, A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar, A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar, Onda virtual quebrou na areia Engoliu o mar Um sopro de novidade Faz flutuar cabeças de balão Num voo sem direção E eu vou junto flutuante pelo ar Pra me perguntar Como voltar, como voltar, como voltar A terra firme Como voltar, como voltar, como voltar A terra firme Como voltar, como voltar, como voltar A terra firme Como voltar, como voltar, como voltar Onda virtual quebrou na areia